Brasil O Brasil, Zambaquita Pampaleio que faz ginga O Brasil do meu amor Terra de Nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo no congado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Deixa Cantar de novo o trovador A mera encorre a luz da lua Toda canção do meu amor Quero Ter essa dona Caminhando Pelo salão e arrastando O seu vestido rendado Brasil Pra mim Brasil Brasil Terra boa e gostosa Da morena cestrosa Que olhar indiferente O Brasil, Zambaquita Pampaleio que faz ginga O Brasil O Brasil do meu amor Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Brasil 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 Pra mim Pra mim Brasil 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 Obrigada.